Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de desenho mecânico. Hoje nós vamos falar sobre a nossa ferramenta de trabalho, que é o SOLIDWORKS, a plataforma onde a gente vai trabalhar o quesito de desenvolvimento do projeto, elaboração das peças e detalhamento técnico dos componentes. E o nosso intuito da aula de hoje é apresentar o software para vocês, a evolução do software desde o surgimento dele, do SOLIDWORKS, de falar um pouco da ferramenta. Vamos falar também da versão estudantil do software para vocês baixarem em casa. Hoje vocês devem ter recebido um torpedo com a chave de ativação de cada um. E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo para a elaboração, você poder baixar lá a versão e fazer a instalação. e, posteriormente, nós vamos apresentar o software e desenvolver uns desenhozinhos para a gente ver aí algumas estratégias de desenho que serão desenvolvidas, são elaboradas, serão discutidas as estratégias de desenho. Ok? Então, vamos lá. O início do projeto, né? Primeiramente, o SOLIDWORKS. Estou usando aqui o PDF, que eu tive um probleminha aqui com o Office aqui, mas eu vou já ajeitar, não deu tempo, começou o horário da aula. Primeiramente, SOLIDWORKS, versão estudantil. Vocês receberam aí por torpedo hoje a licença de vocês. Dentro do ambiente do AvaTest, vou até abrir ele aqui, eu tinha aberto, eu fechei ele. Aqui no nosso Ava. Vamos lá. Dentro do horário da nossa disciplina, que é prática, né? Ou seja, agora quarta-feira, né? Quarta-feira, bem-noite. Então, vamos abrir aqui, ó. Desenho mecânico. É, a preparação da aula do computador aqui não ajudou muito hoje, não. Quarta-feira, bem-noite, no horário da disciplina. Quando a gente entrar lá, nós vamos ver a aba justamente da nossa aula de hoje. Vamos, sistema. O sistema também não está ajudando. Vamos chegar lá. Pronto. Então, você tem aqui a apresentação do SOLIDWORKS, a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula, né? Quando você abrir aqui o bloco, ele vai trazer para a gente um roteiro. Primeiramente, a apresentação da aula, justamente esse documento que a gente está olhando ali, né? Tendo a nossa aula. Uma peça tutorial e outras peças que eu vou explicar já já para vocês. E o roteiro de instalação. Esse roteiro de instalação, do SOLID, ele mostra para a gente aqui, ele fala um pouco, né? Da licença, como que ele vai ser utilizado, qual é a nossa ideia. E aí, ele tem aqui, instalação passo a passo do software. Então, fazer o login, deixar como administrador. Aí, entra uma característica que a gente está descobrindo hoje, como alguns alunos estavam instalando, de outros horários da disciplina, a gente teve alguns problemas. Está pedindo aqui para vocês instalarem a versão 2020. Então, quando você entrar aqui no software, no site deles, que tem um link, né? Lá para baixar. Não instale em 2020. Instale a última versão 2018. É o 2018 SP5. Esse aqui, ó. Vou até baixar ele aqui rapidinho. Eu consigo mandar ele para vocês. Pelo grupo aqui. Aí, você trabalhando essa versão, você consegue desenvolver ele. Depois, se der certo, 2020, a gente faz o up lá para o 2020. Então, vou baixar aqui, mando já para vocês. E você tem lá o passo a passo do roteiro, né? De instalação. O Ava, ele abre a janela em cima. Vai dar certo aqui. Então, esse roteiro, ele mostra para a gente justamente a quesito de instalação do software, né? O passo a passo lá de como você fizer a instalação. Então, aqui ele pede o 2020, mas nós vamos trabalhar com o 2018, ok? Depois a gente faz o up para o 2020. Outro detalhe interessante. Nossa versão é a versão estudantil. Quando você fala em versão estudantil, você logo imagina que existe uma diferença entre a versão profissional, que é vendida para as empresas, e a versão disponibilizada para os estudantes. Na verdade, não existe diferença física de operacionalidade. Não existe limitações do software, por ele ser em versão estudantil ou profissional. A única diferença que existe é que na hora de salvar o seu documento, você se abrir nele em outro software, seja licenciado, pirata ou de uma empresa, ele vai dar um comando lá, ele vai dar um aviso falando que é uma peça oriunda de um software estudantil, e que ele foi desenvolvido em cima da plataforma da licença da Universidade de Fortaleza Unifor. Se você imprimir o seu projeto, você vai ver que vai sair uma marca d'água lá embaixo, caracterizando da onde vem aquele arquivo, da onde vem a licença daquele software. Essa é a única diferença. A versão estudantil, ela não limita você utilizar nada do software, ela não faz distinção. Ok? Então, tem lá como a gente instalar. Só relembrando, vamos instalar a versão 2018. Então, eu estou baixando ela aqui, vou puxar aqui para o lado, que aí depois eu consigo jogar ela aqui para vocês e mandar justamente lá para a nossa grupozinha aqui, grupo do trabalho. Tá? Professor... Oi, pode falar. É só uma dúvida. Essa... Esse... O programa que eu vou baixar com essa senha, eu consigo instalar mais de um computador? Não. Só em um computador? Só no seu computador, é só em um. Ele faz a limitação ali da sua senha, você tem uma licença para estudar, entendeu? É, ok. Ele fica barrando isso aí. Tranquilo? Eu estou mandando ali pelo próprio chat aqui, a versão lá que dá para vocês instalarem. Então, já já vocês baixam ela e está anexando aqui. Tá? Questão de suporte, como aqui o José Rocha falou aqui. É uma coisa muito interessante essa questão de suportar ou não suportar. Muitas vezes acham que os softwares do Indie são pesados. Quando você abre o Softworks, por exemplo, ele faz uma verificação, uma varredura no seu sistema. Essa varredura, ele vai ver justamente isso, quais são os parâmetros, as configurações da sua máquina, o que tem disponível ali para você poder executar ela e aí ele faz a instalação. O software, ele é extremamente soft, que a gente fala. Ele vai ativando as coisas conforme você vai evoluindo. Então, você tem como deixar ele numa versão mais leve e aí conforme a gente for evoluindo, a gente vai ativando as nossas necessidades. Por exemplo, você não precisa ativar a biblioteca de componentes, a parte de simulação nesse momento. Isso a gente vai ativando com o tempo. Já já vou mostrar a cara do software para vocês. A gente mostra isso. José Rocha, tenta instalar mesmo assim, você vai ver que se não funcionar, o próprio software barra a instalação. Senão, se ele instalar é porque ele roda. Mas veja lá que você tendo aí um pouquinho de espaço no HD e 2 ou 4 gigas aí de memória RAM, você já funciona aí tranquilamente. Beleza? Aí o arquivo foi para vocês aí, já dá para vocês baixarem lá no chat. Oi? Porque assim, agora no momento eu estou usando o computador que é do meu pai. Certo. Aí caso eu baixe nele e depois eu venha comprar o meu computador, eu consigo fazer essa transferência? Aí você desinstala e instala lá. Certo. Porque quando você faz a desinstalação, ele faz justamente isso, a liberação da licença. Entendeu? Ele faz a desinstalação e coisa. Se você instalar no outro e tentar usar, ele pode dar algum conflito. Um dos dois vai parar. Entendeu? Pode ser o antigo ou o novo, alguma coisa vai acontecer. Aconteceu semestre passado, não sei qual vai ser a reação, depende das máquinas. Mas você consegue lá desinstalando, a licença fica livre para você instalar em outra máquina. Isso é uma coisa tão interessante, alguns alunos formataram a máquina sem desinstalar. E às vezes você acaba até perdendo a licença. Então só ficar esperto, tem alguns softwares que tem isso, algumas vezes não. Ainda não aconteceu esse caso com a gente aqui, mas é uma outra coisa que às vezes os alunos têm que tomar cuidado. Você desinstalar o software quando você tem a licença dele lá. Beleza? Então versão estudantil aí, nós vamos instalar, vamos testar. Sobre o Solidworks, sobre a nossa ferramenta. Então só falar um pouquinho da história dele, a caracterização do mesmo. O Solidworks é um software paramétrico que hoje trabalha na plataforma tridimensional, ou seja, a gente trabalha em 3D. Para quem não sabe, um software CAD 3D, o que é o CAD, um software CAD? CAD nada mais é que um desenho auxiliado para o computador, um desenho assistido por computador. E aí, hoje em dia, nós trabalhamos na plataforma tridimensional. Mas lá na origem, no início, ano 2000, por exemplo, quando eu comecei a usar o software, em 2002, 2004, mais ou menos, a gente trabalhava ele na versão bidimensional, apenas duas dimensões, um plano. E aí você olha aqui essas primeiras imagens das versões mais antigas do software, você olha, mas aqui é uma peça tridimensional. Na verdade, é uma peça bidimensional que ele fazia uma falsa sensação da terceira dimensão. Isso aqui era um plano, uma peça plana. Ele fazia essa caracterização para poder parecer que tinha a perspectiva tridimensional, a isometria tridimensional. Mas ele era uma versão bidimensional, com o tempo que foi surgindo. Vou já mostrar para vocês. Ele foi desenvolvido na década de 90, ali, 93, 95, nos Estados Unidos. E em 97, ele foi adquirido pela Dasru System. A Dasru é a empresa detentora do software hoje, também do Solidworks, do Katia, de dezenas de softwares aí na parte de desenho e mais variadas aplicações de engenharia. Com o tempo, ele foi sendo desenvolvido. Tanto que, hoje em dia, o novo conceito de projeto, o novo conceito de desenho técnico, você se baseia nas peças tridimensionais. Por que tridimensionais? Eu faço a minha peça no tamanho, na geometria real. Caso necessário, eu gere as vistas. Por que caso necessário? Porque, muitas vezes, você pode trabalhar em uma manufatura aditiva. Como assim? Um iOS, um IoT, desculpa, um iOS, que seria o que? Internet das cores, internet dos sistemas. Você vai pegar aquele seu desenho, vai usar o CAM, que é uma ferramenta de comunicação, e vai levar ele para ser impresso numa impressora 3D, por exemplo. Então, os softwares se comunicam para gerar a sua peça. Você vai levar lá para um centro de usinagem, onde você vai usinar a sua peça. Existe a comunicação entre os softwares, e aí você executa o seu componente. Então, por isso que hoje ele tem uma parametrização tridimensional, mas usando, por base, elementos básicos, como geometrias bidimensionais. A gente vai mostrar isso para vocês já já. Pessoal, só lembrando, qualquer momento, qualquer dúvida, é só chamar e pedir, conversar aí que a gente responde. Década de 90 ainda, 1997, então você tem aqui aquela falsa sensação do tridimensional, mas isso aqui tem duas dimensões. anos 2000, 2002, foi quando eu comecei a usar o software, ele aqui, você olhar, ele não era nada didático, ele não era nada dinâmico, ele já era uma plataforma tridimensional, aqui ele era um bloco tridimensional, mas ele é esse bloco cinza, seco. Quem olhava, conhecia que isso aqui era um disjuntor, uma régua, um trilho de fixação, um borne de conectores, então você olha ali, você precisa requerir um pouco de conhecimento para entender o desenho, não era tanta vantagem você trabalhar no 3D. E aí vieram algumas caracterizações muito interessantes, alguns paradigmas de ensino que vieram justamente da plataforma dos softwares. Alguns estudos comprovaram, mostravam que na época que, por exemplo, não sei se vocês viveram isso no colégio, eu, por exemplo, na minha época, o professor escrevia num quadro escuro, um quadro negro, que a gente chamava, era um verde escuro, um azul escuro, então ele escrevia no quadro negro, fundo negro, com letra branca, com giz branco, e eu lia lá na lousa e vinha para o meu caderno, eu tinha um fundo branco com a letra escura, que era do lápis ou do lá caneta azul. E aí toda vez que eu olhava para o meu caderno, eu olhava para a lousa, eu perdia, eu precisava empenhar raciocínio, energia, para poder fazer essa conversão de cores, entendimento. Isso acontecia com os softwares também, se você olhar o AutoCAD antigo, ele era um fundo preto, se eu olhava aqui o seu desenho é papel branco, o software é fundo preto, papel branco, e você perdia rendimento, raciocínio com isso. Hoje os softwares são customizáveis, você coloca lá a cor de fundo que você quer, como você quer, e você faz a melhor adaptação para o seu sistema. E aí você vê isso na migração, na evolução dos softwares. Então você vê aqui, até 2005 aqui, ele ainda era meio cudimentar, na questão de apresentação das peças. 2010 foi um marco muito importante para o software, ele conseguiu trazer uma grande caracterização na parte de prototipagem virtual, onde você via o detalhamento dos componentes de melhor fácil, faz facilmente, ele fazia uma distinção das peças, era muito bacana. 2013 foi uma revolução, você teve um salto muito grande, tecnológico, 2013 foi uma versão fenomenal, onde você tinha aqui já a parte de prototipagem virtual, renderização, usando em consideração texturas, sombreamento, aplicações de uma caracterização do seu componente, que você trazia a maior realidade possível ao mesmo. Até que nós chegamos à versão 2018, 2020, que é o que a gente tem hoje. e aí quando você olha aqui esse desenho, você pode imaginar que isso é uma coisa de doido, é uma coisa de outro mundo, o cara que fez, a pessoa que fez isso aqui, é uma pessoa atípica, na verdade não. Quem fez um projeto desse, diferente, a única diferença dele para nós, que estamos aqui iniciando hoje, ele tem um pouquinho mais de experiência, mas é que até o final da disciplina vocês vão ter essa mesma experiência do que ele, só que para ele fazer um projeto desses, ele apenas se dedicou um pouco a mais ao software. Ele gastou um pouquinho mais do tempo dele, empenhou um pouco mais de tempo de trabalho para chegar no detalhamento desse nível. Então, ou seja, a distinção hoje de um projeto desse para o que a gente vai fazer é só uma questão de tempo e de empenho do aluno para com a ferramenta. Ok? Eu tenho uma analogia que eu faço, que eu gosto de fazer em relação ao software, vamos pensar que o software é igual a um jogo. Hoje, se você comprar um jogo novo, lá, no seu videogame, no seu celular, se você baixar um jogo novo, se você jogar agora, você vai ter uma evolução ínfima, um pouco lá que você está aprendendo. Se você jogar só uma vez por semana, depois de um período, você não passa de fase. É a mesma coisa com o software. Se você deixar para jogar lá ele uma vez por semana, para você usar o software na semana, você não consegue evoluir nele. Ou seja, você não passa de fase. Se você sempre jogar lá o jogo, você não consegue evoluir facilmente, melhorar o seu rendimento, você pesquisa na internet outras opções, para você ir lá e pegar o que? Códigos, atalhos, mesma coisa o software. Eu vou aprendendo ferramentas novas, vou estudando, batalhando, vendo, aprendendo, exercitando. E aí, por isso que eu faço analogia com o jogo. Toda vez que você usando o software, você vai aprimorando, evoluindo, você passa de fase. Legal? Então, se você olhar aqui uma vista explodida, uma renderização para o software virtual, você vai ver que ele já tem uma caracterização da peça muito mais realista. Ele traz uma realidade justamente virtual para que a gente otimize o nosso projeto. Chega num momento ali onde a gente consegue ter algumas caracterizações aonde você vai ter o quê? Uma grande realidade, uma grande assertividade, uma grande aceitação deste componente perante o seu cliente, o seu projetista. Então, vamos lá. Quando a gente olha uma peça dessa, para eu desenhar os componentes, aqui são diversos componentes que juntos geram um único elemento. Existem estratégias de desenho. Esse é um ponto fundamental para a gente começar a evoluir como projetista, como desenhista. Para a gente evoluir no quesito de desenvolvimento de forma eficiente dos nossos componentes. Primeiramente, um componente, você pode desenhar ele a partir de uma réplica. Como assim? Eu tenho um desenho técnico que eu vou replicar ele. A gente vai fazer isso hoje. Como eu posso ter uma necessidade de desenvolver uma peça, eu vou desenvolver esse componente. Eu vou partir mentalmente de alguns parâmetros e vou dando origem, formas, dimensões ao meu componente. Com isso, o que acontece? Existem técnicas para você executar essas operações. Por exemplo, antes de desenhar um objeto, se deve analisar quais sólidos geométricos e elementares adicionados ou subtraídos levam à subtenção. Então, independente do componente que você pega para analisar, você vai ver que ele é um composto de quadrados, planos, peças cilíndricas, curvas, que vão dando origem ao elemento. Logicamente, associado às dimensões, às cotas. Quando a gente fala essa questão do... o que eu posso falar? Do desenvolvimento, você tem três formas de desenho. Muito interessante. essas três formas são quais? Primeiro, positiva, que a gente chama é adição, com adição de partes. Então, nós temos aqui um exemplo de aditivo. Como assim, é uma onufatura aditiva? Você tem aqui uma geometria, um quadrado, que ele tem uma espessura, sobre ele, eu desenho outro quadrado com outra espessura, depois, em cima dele, eu desenho um círculo que se torna um cilindro. ou seja, com isso, você tem a montagem de um componente por adição de participantes. Tá? E aí, você trabalhando os componentes, temos outra forma também de desenho. Mista, opa, desculpa, negativa. Como que é a forma negativa? você tem um blank, um bloco desenhado. Esse bloco, ele é composto de material e você vai desenhar elementos que estão removendo as partes que compõem. Tá travando, pessoal? só um instante aqui, só configurar minha conexão aqui. Só um instante. Vou dar o servidor aqui. ele vai aparecer, acho que vai melhorar um pouquinho para vocês. Eu mudei aqui o meu link aqui. Vamos lá. Então, você tem a forma negativa. Se vocês verem que está travando, é só dar o toque aqui de novo no chat aqui que a gente tenta fazer alteração. Então, quando você olhar aqui de forma ativa, não se preocupem também porque tem a gravação, tá? Depois a gente consegue ver na íntegra que ele grava em tempo real, o link depois escolhido para vocês, ele vai ficar sem as falhas. E aí você vem aqui na parte negativa. O que é a parte negativa? você tem uma peça maciça, um bloco, onde você vai remover geometrias. Removendo essas geometrias, você chega na geometria final do seu componente. Fazendo uma analogia à nossa realidade, por exemplo, quando você pensa aqui de forma positiva, pense aí numa impressora 3D. Você tem lá uma base sem nada e ela vai depositando material até gerar a sua peça. Ou seja, ela vai depositando de forma positiva a adição de partes. Já na usinagem, por exemplo, a usinagem, o princípio de usinagem é a remoção de material. Você tem uma peça maciça, um bloco, que a gente chama de blanque, e você vai fazer cortes, furos, remover geometrias nele, por exemplo, eu removendo esse cilindro eu já era um furo. E aí ele vai chegar no geometria desejada. Veja que isso são caracterizações em função de adição e remoção de material. Existem também a forma mista. Como assim a forma mista? você fazer uma mesclagem de adição e remoção de material a fim de chegar no seu componente desejado. Qual é a forma certa de se desenhar? Isso varia. Primeiramente, de componente a ser desenhado, de geometria e principalmente de projetista. Não existe uma forma certa de desenho. Existe a forma que você melhor desenvolve o seu desenho. Aquela que você tenha uma melhor aptidão. Legal? E aí você vai fazer essa sequência de ações de adição e subtração até chegar ao seu componente. Uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês forem trabalhar de forma mista, o que vocês devem fazer? Primeiramente, trabalhar a adição, a forma positiva. Por último, trabalhar a forma negativa, a remoção. Por quê? Se você for trabalhando positivo, negativo, adicionando e removendo, pode ser algum momento que você faça uma remoção de material e aí quando você fizer uma segunda adição, essa adição interfira naquela remoção. E aí você vai ter que repetir o mesmo processo. ou seja, vale a pena você primeiro colocar todos os volumes, os blocos, as geometrias que geram o seu componente, depois remover os excessos. Ok? É uma dica que a gente dá para acelerar o seu projeto. Além dessas dicas, a gente colocou aqui um roteiro para você trabalhar o seu projeto. Como assim um roteiro? Uma sequência aonde você pode ir lá com calma e fazendo o seu desenvolvimento da sua peça. A primeira delas, isso se chama estratégia de desenho. A estratégia ela é fundamental para a evolução da sua peça, a evolução do seu desenho. Por exemplo, como que é importante a estratégia? Eu peguei aqui um grampeador, é um elemento que praticamente todo mundo conhece. Imagine se nós pegássemos o desenho técnico desse grampeador e quando eu abrisse o documento e eu pegasse lá ele estivesse representado de ponta cabeça. ou numa posição em pé. Uma posição que usualmente ele não é utilizado. Você não tem uma sensação estranha de que aquela peça está desenhada de forma errada? Porque se eu abrir por exemplo um desenho técnico de um carro e quando eu ver o desenho ele está com os quatro pneus para cima, você vai ter um receio, vai falar tem alguma coisa errada. Um desenho, um componente ele deve ser desenhado na posição de trabalho do mesmo. então se eu for desenhar esse grampeador quando eu colocar na isometria ele tem que estar lá nessa posição ou ele pode estar numa posição lá apenas com inclinação diferente mas na posição dele de trabalho. Mesma coisa para todos os componentes. Ah professor, mas se eu for desenhar um componente lá que ele não tem posição de trabalho aí você como desenhista você como projetista vai ver qual é a melhor posição para representar o seu elemento. Ok? Aí é uma decisão sua porque você está desenvolvendo a sua peça. Legal? Então quando você vai começar o seu projeto uma das primeiras coisas aí que a gente sempre comenta é o que? Posicionamento. Ele deve ser desenhado na posição real de utilização como a gente comentou. Segundo ponto. Ponto de origem ponto de referência zero peça também pode ser chamado de zero máquina. O que é o ponto de referência? Dentro do ambiente do software onde a gente desenha existem os eixos cartesianos X, Y, Z e existe a interjeção entre eles. Existe o ponto zero X, zero Y, zero Z ou seja é o zero máquina. Esse ponto zero ele é caracterizado justamente para você usar como referência para suas dimensões como também por exemplo se você pegar essa sua pecinha desenhada e ele mandar lá para a sua impressora 3D para ser fabricada a impressora precisa de uma referência para fazer sua peça ela vai pegar também esse ponto zero como referência obviamente se você fizer ela fora do ponto zero ela vai pegar fora do ponto zero muitas vezes você não consegue nem fabricar a peça porque ela vai dar um erro de posicionamento então o zero peça a origem o ponto de origem dos eixos cartesianos é fundamental estar presente e usar como referência nos nossos desenhos. Desenhar de formas positivas e negativas uma sequência dando prioridade às positivas por último negativas e outra dica quando você for desenhar no software dê prioridades inicialmente às geometrias depois às dimensões por que isso? se você for desenhar já preocupado com as dimensões você pode perder tempo você faz as geometrias e vai adicionando vai condicionando ela às medidas de projeto ok? para a gente entender melhor isso vou pular essa tela eu disponibilizei lá no material didático do Ava para vocês também deixa eu só puxar ele para cá não acessou meu Ava aqui dentro do Ava eu deixei lá para vocês o material didático desenho mecânico abenoite quarta abenoite pronto dentro do material do Ava tem para vocês lá essa apresentação que a gente está fazendo hoje o roteiro lá do Solidworks tem lá a peça 01 essa peça 01 é justamente esse desenho técnico que a gente está mostrando ali é o desenho técnico de um componente onde este componente ele pode ser desenhado e vamos desenhar de três formas uma forma somente positiva ou seja somente adicionar o material uma forma somente negativa só removendo o material e uma forma mista para vocês verem que existem diversas formas de você desenhar o mesmo componente ah professor mas qual é a forma certa é a que você desenvolve o desenho da melhor forma possível é a que você tiver o melhor rendimento é a sua estratégia de desenho beleza então eu vou mostrar primeiramente de forma negativa não pejorativo mas sim removendo o material para a gente fazer esse desenho nós vamos ativar o nosso software abrir lá ele esta é a tela inicial do nosso software quando você olha essa tela o que você vê aqui algumas caracterizações não sei se vocês conhecem outros softwares de desenho por exemplo se você conhecer o Katia que é um software que a gente tem também na Unifor quando você abre o Katia que você vem aqui para abrir um workbank que você vai abrir aqui uma área de trabalho ele aparece lá diversas opções para você abrir aqui vão aparecer apenas três para a gente por que apenas três porque ele é mais simples não porque apenas essas três você consegue fazer qualquer operação do seu projeto peça você representa o seu componente unitário na vista na terceira dimensão é a peça 3D desenhada a partir do momento que você tem um conjunto de peças desenhadas você pode uni-las e gerar uma montagem ou seja você vai montar o seu componente uma vez montar o seu componente e realizar os testes você pode fazer a documentação técnica aí a gente vai lá para o desenho técnico a fim de fazer as vistas cotas vista explodida lista de componentes e assim por diante ah professor mas falaram que o software simula beleza simula você quer simular o que uma peça ou uma montagem uma peça você vai fazer a simulação dentro do ambiente de peças ele vai disponibilizar para você ah mas então se eu quiser fazer a simulação da montagem você faz a simulação do ambiente da montagem ou seja o software ele tem uma hierarquia estrutural muito bacana em questão de desenvolvimento e facilitação de utilização tá vamos começar com a peça vou clicar em peça e dar um ok pessoal preste atenção na aula depois vocês veem a questão de baixar o software e instalar deem prioridade a observar o professor usando o software que você vai vendo dicas características lembrando que essa aula vai ficar gravada vai ser disponibilizada para vocês para vocês poderem acompanhar diversas vezes irem voltar o vídeo até entenderem o funcionamento outra coisa a aula passada já está gravada está disponível lá no ambiente do AVA do AVA da Uniforme ok então quando a gente abre o software a primeira coisa que eu quero que vocês observem é os ícones a cara do software primeiro detalhe viram que ele é em português você pode editar ele para a linguagem que você quiser inglês russo francês múlgaro chinês como vocês quiserem eu deixei em português é uma forma mais didática de ensinar então você tem aqui diversas abas onde você vai aprender a fazer diversas operações quando você clicar numa dessas abas se vocês observarem aí na tela vocês vão ver que tem algumas ativas e outras suprimidas ah por que está suprimido por que ele está mais clarinho por que o nosso software é estudantil não o software ele faz uma jogada muito interessante tá entra até naquele quesito né do peso do software se ele é um software pesado por isso que ele não é ele ativa apenas as operações que você está apto a fazer naquele momento como assim eu não tenho nada desenhado como que eu vou fazer um corte como eu vou remover um material se eu não tenho nada desenhado não tem como então ao invés de ele deixar ativo você tentar remover e dar um erro e você ficar martirizando culpando o software na verdade você está tentando fazer uma operação que não é possível o software já bloqueia isso ele permite você fazer o que adicionar material ou seja tem que começar adicionando para depois remover ok então temos lá o desenho da nossa peça tem aqui o desenho da nossa peça coloquei também para vocês o desenho da peça na pdf 3d um detalhe do pdf 3d para quem começar a utilizá-lo primeiramente para você abrir um pdf 3d você tem que ter o seu leitor de pdf atualizado seja ele o adobe seja o pdf reader seja qual for ele está atualizado o navegador google chrome o explorer não abre pdf 3d então se você tentar abrir pelo navegador ele não vai funcionar pelo celular também o adobe do celular ele não abre pdf 3d tem alguns aplicativos específicos para pdf 3d para celular quando você abrir lá o pdf 3d ele vai aparecer essa tela ele não vai abrir a peça mas é só você ler o conteúdo ele tem que ser ativado ele é como se fosse um executável então você vai vir aqui opções confiar eu sempre confiar você clica neles dá um clique no centro da tela veja que apareceu um reloginho ele vai executar a peça e aí vai abrir a nossa peça na terceira dimensão para a gente fazer avaliações olhar ver detalhes uma caracterização que talvez somente na vista isométrica não seja possível você pode ter alguma dúvida e aí eu uso por base o desenho técnico para a elaboração do mesmo então nós vamos desenhar essa peça no software em etapas para vocês observarem e eu vou desenhar apenas de forma negativa como assim? removendo o material logicamente para remover eu preciso ter uma peça inicial maciça então eu vou fazer um blank um bloco e aí nós vamos removendo as partes a fim de chegar na nossa peça tá? vamos lá? pessoal qualquer dúvida é só se comunicar primeiramente quando você vai trabalhar o software existem planos esses planos são planos de referência eu vou colocar ele aqui na isometria só para a gente observar os planos então quando eu vier aqui em plano opa alguém aqui esboça vai mostrar os planos então eu tenho aqui plano superior plano frontal plano direito ah quer dizer então que se eu desenhar aqui nesse plano ele é a vista frontal da peça? não necessariamente vista frontal é aquela que tem o maior número de detalhamento da peça detalhamento da peça você projetista que determina isso aqui é meramente para orientação dentro do desenho então como eu vou desenhar minha peça eu preciso fazer uma estratégia de desenho vou voltar lá né na minha peça deixa eu só fechar essa aqui e vou analisá-la como eu vou desenhar essa peça tenho aqui uma geometria então se eu desenhar essa geometria primeiro e aplicar material nesse sentido eu tenho um plano a ser escolhido se eu for desenhar nessa geometria aqui de trás para colocar material dentro do sentido eu tenho um outro plano que deve ser escolhido se eu for desenhar essa vista aqui superior eu tenho um terceiro plano a ser escolhido então dependendo do plano que eu for desenhar é uma estratégia para eu começar o meu projeto eu elaborar o plano de ação então vamos lá vou desenhar nesta lateral para fazer o blank quando eu falo de fazer o blank eu vou pegar ela aqui ó tá na isometria lembrando quando eu desenhar ela tem que ficar na posição que ela é de trabalho ou está representada então ela tem que ficar nessa posição vou pegar aqui o plano direito ele planifica o plano aqui né planificar o plano é o correto planifica né o plano aqui ó deixa ele paralelo na nossa tela e o que a gente desenhar aqui em duas dimensões depois a gente vai colocar o material então primeiramente eu sei que aquela minha peça nossa peça é feita por um retângulo e um semicírculo na extremidade então eu vou usar um círculo aqui ó para fazer esse semicírculo não me preocupo com dimensões me preocupo com geometria veja que minha geometria aqui ainda não está completa posso falar que essa linha né o círculo seguro control ou shift e essa aresta aqui ó clico nela elas são tangentes ó ó lá a esferazinha foi pra lá aqui também vamos falar que essa aqui com essa ela é tangente pronto ela é nossa peça montada né tenho peças sobrepostas aqui um semicírculo e uma aresta não preciso delas cortar para as entidades então vou cortar aqui vou cortar aqui e damos origem a geometria inicial da nossa peça vejam que essa geometria ela é similar a penumbra dessa aqui né logicamente ainda tem alguns detalhes nós vamos fazer eles antes de eu fazer esse detalhe veja que as arestas da minha peça ela está na cor azul porque ela está na cor azul porque ela está livre se eu clicar aqui e arrastar ó veja que ela mexe né ou seja eu tenho que configurar amarrar essa minha peça em função do meu eixo zero ah mas não daqui os eixos cartesianos aqui é só o indicativo o meu zero peça é esse pontinho aqui ó ele é o meu 0x meu 0y 0z vou só planificá-la de novo aqui não é isso que eu quero vou colocar na isometria vamos colocar aqui no plano essa figura aqui pronto vou colocar dimensões para referenciar ela quando eu olho aqui meu desenho eu começo a ver que existem dimensões então por exemplo dessa aresta até esse furo é 60 milímetros ela tem 20 de largura e 25 de altura né vamos fazer essa geometria externa aqui então eu sei que daqui para cá outra coisa muito interessante vou colocar uma medida aqui ó 120 ele está né antigamente nos softwares quando você ia lá e mudava essa cota por exemplo se eu colocar aqui 500 o que tecnicamente ia acontecer minha peça ia crescer sair da tela eu teria que dar um zoom para eu poder voltar a visualizar completa na tela mas se eu fiz essa alteração aqui 500 e ok veja que o software ele vai alterar a dimensão e vai deixar a peça na escala que eu estou observando ou seja uma facilidade na hora de você desenhar o seu componente feito isso vou só corrigir aqui agora sim ele vai reduzir porque eu já coloquei uma referência essa peça tem 60 ela reduziu aqui a altura aqui da peça é 25 eu sei que dessa linha para esta linha ele tem uma altura de 25 olha lá ele desenhando a nossa peça cuidado olha onde está o nosso eixo aqui vamos referenciar em relação ao eixo o que eu vou fazer eu vou falar aqui do eixo da origem até essa linha daqui a cota eu vou colocar ela na metade então é 25 quanto é metade de 25 calma você não precisa fazer conta eu posso digitar 25 dividido por 2 dou um enter foi mal 25 dividido por 2 dou um enter ele foi lá 12,5 ele já fez a divisão opa mas e agora minha peça ainda está longe eu posso arrastar ela aqui para ficar lá dentro aí eu coloco outra dimensão vou falar aqui daqui para cá é metade de 60 30 né veja que minha peça está com todas as arestas escuras negras se a gente clicar nela aqui e arrastar ela não sai do lugar ou seja sua peça está travada maravilha vou fazer o bloco aqui recurso ressalto estrudado agora nós vamos colocar volume nela veja que eu posso colocar massa nessa minha peça logicamente a gente trabalha com exatas dimensões eu sei que esse comprimento ele é de 20 milímetros mas eu vou fazer para o outro lado que é o lado correto aqui do software pronto correto por analogia então coloquei os 20 para cá está aqui nossa peça vou dar um ok aqui nós temos o blank montado da nossa peça ou seja a peça maciça que se você olhar a geometria dela faltam apenas alguns detalhes para se tornar essa peça que detalhes faltam falta a gente remover algumas geometrias princípio de remoção para chegar a peça final como a gente vai fazer isso observe que eu vou selecionar o plano então eu vou pegar aqui a minha peça vou trabalhar esse furo e esse rasgo esse furo está sem a dimensão dele então eu vou adotar a mesma dimensão do 10 aqui ele está concêntrico com o semicírculo e o rasgo aqui ele tem 12 de altura está no centro da peça como 28 como eu sei que está no centro da peça se ele não coloca a cota eu posso adotar que ele está no centro que esse lado é igual a esse se fosse diferente ele ia colocar as referências então eu seleciono aqui esse plano professor só um instante desculpe interromper o senhor está desenhando ela no solidworks tendo como referência essa vista frontal aí do pdf não é isso esse bloco eu adotei essa vista aqui porque quando a gente terminar a peça e eu vier aqui e colocar na isometria vista isométrica ela vai ficar na mesma posição que está aqui no desenho entendeu e aí foi uma estratégia de desenho como a gente começou a desenhar esse perfil eu escolhi esse plano direito aqui para desenhar se eu fosse começar por esse perfil eu teria que ter pego o plano frontal aqui porque se eu pegasse o plano frontal para fazer essa peça ela ia ficar assim quando eu colocasse na isometria aí você entende que está diferente do que está aqui no projeto ou seja não seria o correto entendeu porque o correto é essa porque ele já apresentou a forma da peça para a gente aqui no projeto deu para entender tranquilo entendi tranquilo show de bola qualquer dúvida é só perguntar pessoal não deixa a dúvida passar eu estou executando aqui devagarinho mas pode ser que vocês enganchem alguma etapa ou não entendam então agora olha o que eu vou fazer nós vamos trabalhar a remoção desse retângulo e desse ciclo para gerar o furo aqui e o rasgo aqui na peça aonde ele tem origem a origem é assim onde ele está ele está nesse plano então eu vou vir aqui na peça vou selecionar essa superfície vou clicar em esboço quando eu clico em esboço eu vou desenhar nessa superfície já está ativo aqui o esboço para a gente vou deixar ele de frente aqui para a gente vou planificar ele aqui tenho aqui normal vou deixar ele normal ao plano ele vai estar aqui normal a gente e vou desenhar as duas geometrias que eu vou remover um círculo um retângulo pessoal primeiro me preocupo com geometria depois com dimensões então vou vir aqui fazer um círculo em qualquer lugar e vou fazer um retângulo em qualquer lugar tá a partir daí eu vou referenciá-lo como assim dimensão sabemos que esse furo ele tem um diâmetro de 10 olha uma coisa interessante também vocês estão observando não tem como vocês verem que vocês não veem meu teclado eu estou desenhando todas essas peças e eu estou usando o teclado apenas para digitar as cotas tudo a gente faz pelo mouse vou usar o teclado também pela tecla ctrl ou shift já já só para selecionar componentes juntos mas vamos lá desenhei aqui o diâmetro sei que olha aqui eu vou usar o shift ou o ctrl o centro dele vou tirar aqui só a dimensão o centro dele apertei o ctrl e esse círculo eles são concêntricos ou seja eles estão no mesmo centro olha aí como ele já ficou escuro ou seja ele não sai da posição não preciso deletar a cota deixem a cota porque depois se eu precisar voltar a editar tem ela lá para eu editar temos o segundo retângulo aqui a dimensão dele eles tem dessa aresta até esse fundo aqui 28 milímetros a altura dele essa espessura dele aqui é de 12 legal pessoal essa é a nossa altura quanto era 25 aqui é 12 quanto dá cada lado desse putz tem que fazer conta tem uma calculadora fazendo papel não você vai aqui seleciona uma peça seleciona outra aresta abre aqui a medida e vou fazer uma fórmula abro parênteses ela é 25 de altura menos os 12 da peça tudo isso dividido por 2 não enter ele faz lá é 6,5 para um lado opa não é isso que eu quero daqui para cá 6,5 do outro ok então ele fez a nossa peça pessoal como eu vou cortar não tem prontância essa aresta está um pouco mais fora ela não pode estar aqui dentro da peça porque se eu cortar aqui isso aqui o material vai ficar maciço ela tem que apenas ultrapassar ou estar alinhada com a linha tá com a aresta aqui feita essa geometria vou colocar ele na isometria está aqui elas recursos corte ó quando eu coloco corte qual é a espessura da nossa peça 20 deixo 20 aqui dou ok olha aí a primeira geometria da nossa peça feita regressou retângulo e um círculo oi é interromper novamente pode falar antes de haver o corte quando o senhor editou colocou as fotos direitinho o retângulo ficou com as arestas escuras mas aqui no finalzinho quando o senhor puxou pra dentro ou pra fora conseguiu mexer pronto vamos lá vou abrir ele de novo aqui ó posso editar ele tá aqui ele vou deixar de frente pra gente você tá vendo que ele tá azul aqui ó ele não tá azul essa aí nesse caso então né é então quando tá azul se tiver dúvida se eu clicar aqui nesse escuro e tentar arrastar ó ele não mexe eu tô segurando o mouse e arrastando ele não mexe já esse azul eu clicar ó ele arrasta ele não vai pra cima e pra baixo porque ele tá bloqueado por esses mas ele vai pra um lado e pro outro por exemplo pra eu deixar ele travado bastava eu colocar uma dimensão aqui ó maior do que 28 se eu colocar aqui 29 por quê? ele sair da peça pra eu cortar e ó ele já tá escuro ó se eu clicar aqui em qualquer parte ó ele não sai mais do lugar entendeu? se eu colocar menos de 28 ó 25 aqui ó ele tá dentro da peça e aí ele não vai remover essa parte aqui ó tá vendo? então eu tenho que passar como eu sei que é só pra um corte eu posso deixar ela aqui passante ó não teria problema ok? como também eu poderia selecionar ela selecionar aqui ó essa aresta e falar que elas são coincidentes tá aqui ela como também eu poderia falar que a peça tem uma dimensão igual ao comprimento 28 ó quando eu sair aqui eu não preciso cortar de novo tá pessoal o corte já tá ativo eu só estou editando quando eu sair aqui ó ele realiza o corte da mesma forma tranquilo? legal? vou mostrar pra vocês outra jogadazinha que é estratégia de desenho é aquela velha história do joguinho lá do videogame são códigos que a gente faz que otimizam o processo pra passar de fase facilita por exemplo se a gente desenvolveu essa peça cortamos aqui com 20 milímetros de profundidade porque a peça tem 20 milímetros aí quando você vai lá fazer a montagem você vê que ela precisa de um ajuste na verdade ela precisa ter 22 milímetros você vem aqui no seu extrusão botão direito editar em vez de 20 eu quero 22 ó coloco 22 aqui e dou um ok minha peça ficou com 22 dou ok de novo olha o que aconteceu o corte não passou mais por quê? porque a gente colocou um corte de profundidade 20 se eu tivesse feito aqui eu vou editar o corte em vez de eu colocar uma profundidade de 20 eu vou colocar aqui ele ó passante e dou um ok veja que ele vai passar a minha peça posso voltar lá para a minha medida de 20 que ele vai continuar passando a minha peça como se minha peça também for para a dimensão de em vez de 20 200 aqui ó e eu dou ok ele vai cortar os 200 porque eu classifiquei o corte como sempre passante beleza então são pequenas ações que você faz no desenvolvimento estratégia que otimizam o seu processo ao longo do desenvolvimento do projeto pode ser que você precise fazer um ajuste nessa peça depois e aí se você não fizer vai ter aquele corte não completo vai impactar em um monte de outras operações então vou voltar aqui vou editar apenas para os 20 que é o original dele ok deixei ele aqui a gente já tem aqui meio caminho andado da peça olha aqui a geometria o que falta esse outro retângulo e esse outro furo esse furo ele está a 10 milímetros da aresta de baixo aqui de trás e ele não mostra a posição do centro mas ele está centrado na peça e o retângulo de 10 por 30 também dividido ao meio vamos lá seleciono aqui vou colocar na isometria seleciono essa superfície esboço vou colocar para cima aqui e aí eu vou desenhar primeiro as geometrias depois as dimensões pegar um círculo vou colocar um círculo aqui ok pegar um retângulo colocar ele aqui legal dimensões eu sei que o meu retângulo ele tem uma largura de 10 se aqui minha peça tem 20 se eu pegar 10 dividido por 2 10 dividido por 2 5 não sei que essa lateral é 5 outra consequentemente vai ser 5 e dessa aresta até essa minha peça tem uma profundidade de 30 legal aqui ó novamente arestazinha azul eu só preciso que ela passe da peça tá deixa ela aí e o furo opa o furo eu sei que daqui para cá ele tem 10 milímetros vou tirar aqui vou clicar nele eu não tenho nenhuma referência central então vou ter que colocar a medida se a peça tem 20 a medida é 10 né que daqui para cá é 10 e o diâmetro dela é 10 vou só voltar na isometria recorte corte estudado passante ok e temos aí a nossa peça montada então se você olhar essa peça é a mesma peça que nós temos aqui no desenho técnico veja que nós desenhamos ela pelo princípio de remoção de material é a única forma de desenhar essa peça não qual a outra você pode trabalhar com somente adição de material opa como eu vou fazer só adicionando material vamos fazer agora para a gente ver então se eu vou fazer de uma forma adicionar no material eu preciso analisar outra estratégia de desenho como assim eu preciso ver quais os blocos eu vou desenhar a fim de ir adicionando material e conformando a minha peça se eu fizer uma análise prévia aqui olha que interessante minha peça ela tem um rasgo aqui com 30mm de comprimento ela tem um outro rasgo aqui com 28mm minha peça desse ponto a esse ponto tem 60mm ou seja eu tenho aqui no centro uma parede uma espessura de 2mm entre esse rasgo e esse essa quadrada central que tem 2mm de espessura ele tem 25mm de altura 20mm de largura opa são excelentes referências para começar o meu projeto veja que ele está no plano frontal aqui vou aqui no meu peça vou descer essa aqui eu não preciso mais isometria esboço novo venho aqui clico na isometria clico no esboço e aí seleciono aqui o plano frontal é onde eu vou desenhar um retângulo 25x20 com espessura de 2mm agora o que eu vou fazer tem aquele recurso de fazer o retângulo aqui aleatório clico no 1 arrasto para o outro lado conheço um novo comando aqui no meu jogo que eu acelero esse processo eu tenho aqui um retângulo com referência central clico no meu centro abro ele aqui dimensão esse aqui ele é 20 que é a largura da peça esse aqui a altura que é 25 tá e ele tem 2mm de espessura então vou ressalto aqui este lado 2mm pode ser para esse lado para o outro tanto faz vou deixar ele aí se você olhar aqui e olhar a nossa peça você pode pensar pô não tem nada a ver né calma nós vamos ainda complementar adicionar geometrias a fim de dar origem a peça então olha aqui que interessante nós temos essa aba lateral se você observar essa aba aqui ele é um retângulo da altura da peça de comprimento 60 até o círculo e o semicírculo diante de 25 como a gente vai desenhar isso vou aqui na minha montagem ele não é desenhado aqui nessas paredes aqui vou clicar nela clicar em esboço vou colocar só de frente aqui vou planificar para a gente legal olha aí pessoal está aqui o nosso plano selecionado tá nesse plano olha o que eu vou fazer eu vou fazer um retângulo aleatório vou só posicionar o meu retângulo logo opa eu sei que essa aresta dele aqui seleciono ela seguro ctrl shift dessa colinear sei que essa e essa são colineares também zero e sua mãe a sua mãe não a fugiu a palavra o outro lado onde você tem aqui o ícone que você tira a peça outra extremidade eu vou colocar essa base com esse como colinear também e ele vai estar alinhado veja que as três arestas estão escuras esse aqui está livre mas eu tenho uma outra geometria aqui que é o círculo vou pegar um círculo clicar aqui no midpoint eu tenho um pontinho dentro vou trazer até ele opa duas geometrias sobrepostas vou cortar o que eu não preciso dou um ok no círculo apara as entidades apara este elemento apara este outro ele vai me dar um comando que eu vou perder a geometria do retângulo não tem problema eu aceito desejo continuar ele fez uma semicírculo sei que a dimensão dessa peça é de 30 milímetros e está ali a peça pessoal ela ainda está azul quando ela estiver azul e você tiver alguma dúvida o que está faltando clica na ele e arrasta vou clicar aqui e arrastar opa olha o que aconteceu aqui aqui ela está tangente dessa para essa eu vou clicar no círculo segurar o ctrl clicar nessa aresta e tangente legal feito isso ela está toda escura temos um furo aqui no centro esse furo ele é concêntrico com esse semicírculo clico nesse furo clico aqui nele abro o círculo dimensão 10 pronto olha ele ele feito já na forma escura só uma dica se por acaso eu fizesse ele fora da posição ali e fizesse referenciar ele um referenciamento fácil clico nele seguro ctrl clico nesse outro semicírculo eu sei que eles estão no mesmo centro eles são concêntricos cliquei em concêntrico ele foi lá venho aqui na dimensão coloco a medida de diâmetro 10 ele já está escuro da mesma forma feito isso olha onde essa nossa geometria está justamente nesse plano vou vir aqui em recursos e vou colocar material nela extrusão então aqui eu vou ver o lado que ela vai andar você vê que ela pode ir pro lado de cá mas não é isso que a gente quer quando eu olho meu desenho aqui ela tem uma espessura de quanto aqui eu tenho 20 menos 10 10 5 para cada lado então a extrusão dela é de 5 milímetros só que invertido para o outro lado ok ele não pegou o ciclo vamos editar ele aqui eu não quero essa geometria pronta aparecendo só cliquei nela lá ok ele já fez a aba com o furo legal e agora vamos fazer a outra você tem duas formas aí você vai conhecendo as estratégias de desenho eu posso vir nesse plano e desenhar a outra aba como também lembra que a gente fez aqui a primeira pecinha aqui e colocou a origem no centro quando a gente fez isso a gente deixou os planos presos ao centro tá vendo o plano direito superior ele passa no meio da peça né e aí olha o que eu vou fazer vou vir aqui em espelhar deixa eu deixar só minha peça na geometria vou falar que o plano direito é minha referência e vou copiar este último recurso que eu fiz vou dar um ok e ele fez a minha outra aba do outro lado bem menos trabalho né ah professor se eu precisar editar minha peça eu venho aqui ó no esboço aqui dela editar ah esse diâmetro não é mais 10 ele é 15 agora quando eu sair ele vai já editar os dois ah mas eu não queria que editasse o segundo só o primeiro então você não pode usar o espelhamento que elas não são espelhadas você teria que ter desenhado a aba do outro lado de uma forma diferente tá como a gente usou o espelhamento eles se espelham iguais vou só voltar aqui ao diâmetro legal e aí já temos aqui ó colocar na isometria uma parte da nossa peça desenhada falta o que a outra parte como eu vou desenhar essa outra parte muito simples seleciono um plano geometria material vou pegar esse plano clicar em esboço deixar ele de frente aqui pra gente vou pegar um retângulo já vou clicar aqui no que no extremidade pegando a referência e arrastar para cá vou falar que essa linha com esta é coincidente com a linear essa nossa altura aqui ó quanto é esqueci vamos botar aqui no desenho 12 menos 25 6 e meio né 6,5 6,5 pronto quando eu vier aqui colocar material recurso restaustrudado eu vou fazer essa aba mas vejam uma coisa eu não falei pra vocês que ia fazer só adicionar no material como eu vou adicionar esse furo depois opa esse furo então eu vou ter que remover material putz mas eu falei que ia fazer só adicionando e aí não dá pra fazer dá a estratégia não foi certa vou excluir esse esboço não quero descarto tá aqui a nossa peça eu vou desenhar então outra geometria vou desenhar ela por completo aqui em cima como assim vou selecionar essa superfície clicar em esboço colocar ela aqui pra cima vou planificar ela vou desenhar o meu retângulo aqui ó tá vou falar que essa aresta e essa estão alinhadas essa dimensão dela aqui é de 28 ele mostra lá né temos um furo aqui ó com dimensões de desse ponto para esse 10 milímetros né e diâmetro de 10 e ela ainda está azul porque se eu clicar nela e arrastar onde ela anda aqui opa então vou falar que esse centro e essa peça que eu eu zero um página estão verticalmente alinhados pessoal eu coloquei uma coincidência aqui ó mas ele ficou solto ainda ele ficou paralelo apenas esse aqui com este é colinear agora sim vou colocar na isometria só pra gente ver tá aqui ela ó recursos ressalto estrudado não é pra esse lado é pro outro a espessura dele é 5 milímetros porque ele tem 25 não ele é 6,5 né então vamos digitar aqui ó 6,5 enter ok novamente vou usar aquele recurso do plano central aqui poderia vir aqui embaixo desenhar a mesma geometria poderia como poderia vir aqui também espelhar espelhar vou pegar aqui o plano subfrontal ou superior superior aqui eu acho isso e vou fazer último ressalto aqui do outro lado ok ou seja desenhamos a nossa peça apenas adicionando material não removemos nenhum material legal né ou seja uma peça só tem uma forma de ser desenhada não ela tem diversas formas de ser desenhada qual a melhor a que você tem a maior eficiência no desenho a que você sabe desenhar vou colocar o último exemplo aqui desenhando essa mesma peça agora com a perspectiva do professor como assim eu particularmente André se fosse desenhar essa peça como eu faria ela vou só abrir a peça aqui para deixar ativa né nossa área de trabalho iria aqui para a minha peça e fazer uma estratégia de desenho então eu vou olhar aqui eu tenho essa geometria completa aqui onde eu já posso fazer esse recorte esse furo completo e depois eu venho aqui em cima e removo só esses dois material vou fazer ela de forma mista como assim vamos lá eu vou começar por essa superfície aqui ó então eu preciso desse plano venho aqui eu vou desenhar um pouquinho mais rápido que é como se fosse eu fosse desenhar tá pessoal isometria esboço plano direito vou pegar aqui um retângulo centrado sei que na minha extremidade eu tenho um círculo sei que na minha outra extremidade eu tenho um outro retângulo vou pegar um convencional aqui legal veja aqui um monte de arestas que eu não preciso aparar entidades eu não quero essa não quero essa nem essa nem essa nem esse nem esse nem esse e nem esse veja que eu já tenho aqui uma geometria muito próxima do meu objetivo dimensão sei que essa aresta aqui ela tem 60 legal sei que essa aqui ó tem 28 sei que essa aqui ó tem ali seria raio né é 25 por 2 tranquilo 25 dividido por 2 beleza sei o que mais que essa minha altura aqui ó é 12 sei que essa minha dimensão aqui ó vai ser uma equaçãozinha qual é essa equação 25 menos 12 dividido por 2 opa legal pô minha peça ainda não tá escura por que será vamos analisar clique e arrasta aqui né quando eu clicar e arrastar opa olha aí ó ela tá se mexendo de forma meio aleatória aqui né falta eu falar que esse cilindro esse semicírculo com essa aresta são tangentes feito isso tá aí toda a nossa peça escura opa tem um furo aqui né vou fazer um circulozinho aqui no centro já diâmetro 10 vou vir aqui em recursos ressalto estrudado vou usar aqui ó plano médio o que que é o plano médio ele vai ter 20 de largura só que ele vai dividir no meio 10 pra cada lado ele já calcula ok já temos uma parte da peça eu adicionei material vou vir nessa superfície esboço colocar ela de frente e aí eu sei que aqui nessa extremidade aqui nós temos um retângulo nessa extremidade temos um círculo vou vir aqui antes de eu fazer qualquer referenciamento eu vou falar que esse centro e o meu círculo são verticalmente alinhados deixei no meio justamente para usar como referência estratégia de desenho dimensão sei que desse ponto para esse tem 10 milímetros o diâmetro dele é de 10 já tá escuro ali ó legal essa nossa largura aqui ó 10 daqui pra cá 5 daqui pra cá 30 legal tá aí ele recursos corte qualquer geometria só pra gente enxergar passante dou um ok e apenas com duas operações uma de adição e uma de remoção fizemos a nossa peça tranquilos? pessoal fiquem tranquilos eu sei que é muita informação mas tem aula gravada tem outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora justamente uma caracterização que vai ajudar bastante o que que acontece? outro detalhe preciso aprender a desenhar melhor no software quais são as características? eu tenho tutoriais para desenhar a peça como assim? tutorial é aquela coisa chata que eu tenho que ler o pdf aí eu vou lá no software não sei como faz é um dificuldade calma lembra que eu falei que o Solidworks pode ser seu novo melhor amigo? porque ele lhe ajuda nas ações por exemplo temos dentro do nosso material didático lá também dentro do Ava aqui ó tutorial da peça 1 isso aqui é um pdf 3d ele vai abrir pra gente justamente essa peça aqui ó então eu vou ativar ela aqui tá vendo essa pecinha? não se assustem vocês vão desenhá-la como? ô louco calma é o tutorial quando você abrir o Solidworks eu vou ter que mudar minha tela aqui que ele vai abrir em outra tela quando eu vier aqui no Solidworks aqui vou fechar esse aqui que a gente não vai mais usar tranquilo tem aqui uma interrogação uma ajuda do lado tem uma setinha cliquei na setinha tutorial Solidworks ele foi pra minha tela principal vou só migrar aqui de telas pra vocês darem uma olhada olha o que ele abre ele abre aqui ó a tela do Solidworks em paralelo com um tutorial já associado aqui dentro você tem várias características por exemplo como introdução Solidworks você vê algumas caracterizações técnicas básicas de desenho técnicas avançadas de desenho avaliação de projeto tudo isso a gente vai aprender com calma mais pra frente fiquem tranquilos estamos na introdução do software se eu clicar aqui na introdução do Solidworks aí é o nosso tutorial cliquei nele ele vai abrir aqui do lado pessoal é fundamental que vocês leiam com atenção então você vai ler aqui a introdução do Solidworks o que você deve fazer tal primeira etapa clique em novo pô como clicar em novo cadê o novo olha o que vai acontecer quando eu clico em novo vocês estão vendo aí na tela ele piscar ali em cima piscando ou seja quando você clica nele ele abre ele mostra pra você onde está o ícone eu clico nele lá vou conseguir ele vai abrir isso aqui pra gente vou seguir aqui o tutorial tal você vai calibrar o meu já está calibrado vai abrir uma telinha pra você classificar lá na normativa do SI Sistema Internacional milímetro grama segundo se não clica em peça clica em ok clica em peça clica em ok ok vamos para a segunda etapa tem aqui o iconezinho da segunda etapa clica em ressalto estrudado cadê o ressalto estrudado clico nele aqui opa olha ele lá piscando na tela estão vendo aí clico nele faça o plano superior movimente aqui visualize está aqui o plano superior clica em círculo cadê o círculo clica aqui no círculo olha ele piscando lá o círculo estão vendo ele piscar calma vai aparecer pra vocês ainda porque a frequência de gravação é diferente é similar a frequência que ele pisca e às vezes ele não aparece pra vocês olha ele piscando pronto olha lá ele piscando clica no círculo clique no origem do cursor arraste e aí você vai seguindo passo a passo do seu tutorial ele está dentro do software ou seja mais uma ferramenta que o seu colega novo ou mais melhor amigo está desenvolvendo para você então se você observar lá no dentro do avro nós temos a apresentação nossa peça tutorial o desenho técnico é da nossa peça e o roteiro de instalação do SOLIDWORKS ok pessoal sobre nossa aula de hoje primeiramente antes da gente encerrar ela lembrando aos alunos de colocarem o nome lá no chat por favor estou até mandando uma mensagenzinha aqui coloquem aí por favor os seus nomes para a gente gerar o relatório lá de frequência legal e agora alguma dúvida crítica sugestão sobre a nossa aula de hoje todo dia a gente vai revisar porque é muita informação realmente todo mundo falou junto mas falou a mesma coisa é isso aí pessoal é prática exatamente você é um jogo imagina que vocês compraram lá um novo joguinho versão última versão do FIFA Soccer lá você tem que jogar para evoluir ou seja o software é a mesma lógica você tem que ir usando um pouquinho por dia hoje para vocês lá no material didático do Ava foi deixado os tutoriais as peças então tem lá a pecinha já para vocês desenharem essa e tem o tutorial logo logo eu deixo para vocês também lá uma listinha diversas diversas pecinhas para vocês exercitarem peças peças que vocês vão ter que ter estratégia de desenho para desenhar elas pensar qual geometria primeiro se eu vou adicionar se eu vou remover onde eu vou adicionar onde eu vou remover em que momento né então vamos com calma vamos evoluindo trabalhem um pouco por dia relembrando eu mandei aqui no próprio grupo aqui já o arquivo do Solidworks 2018 então instale esse que eu mandei a chave seria vocês lá vai ativar ele e aí ele vai trabalhar aí de forma tranquila para vocês se divertirem no final de semana ok pessoal mais alguma dúvida algum questionamento a gente toda aula a gente vai trabalhar com software ou não de segunda-feira é teoria de quarta é prática provavelmente algum dia a gente vai como a gente pode falar a gente vai trabalhar talvez a segunda alguma prática aí a gente vai adequando dependendo das atividades entendeu aí você indivíduo você vai pedir alguma atividade em relação a peça alguma coisa assim não não é para entrega não é nada não é pontuação ele é apenas para conhecimento nossa ideia agora é trabalhar o software pessoal é interessante vocês irem trabalhando se familiarizando porque daqui a um tempo a gente vai começar a evoluir no software então a gente esse desenho básico a gente vai chegar com uma peça que você já vai ter lá pensando a estratégia como eu vou desenhar ela como eu faço começo por aqui por ali envolvendo já as questões estou vendo umas mensagens aqui no grupo não é outro grupo desculpa é do outra turma então pessoal tranquilo qualquer dúvida estou à disposição existem nossos meios de comunicação lá Torpedo ferramenta de fora online ok no mais agradeço agradeço a atenção de todos bom fim de semana nos encontramos segunda-feira na nossa aula do AB Noite ok vamos pessoal grande abraço bom fim de semana boa noite obrigado 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 bom fim de semana bom fim de semana bom fim de semana